Tudo bem, como é o nome do senhor? Bom, Alberto. Alberto, o que você achou dessa ação do projeto do Greck? Muito bom, né? Chega uma hora boa, fortuna. A gente sabe que o desemprego está no fim, está, aliás, para todo mundo. E nesse momento, né, é uma situação que chega para dar um alívio, né? Um sofrimento, não é isso? Que Deus possa abençoar o senhor, tá certo? Amém. Felicidade.